Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como era viver na Idade Média? É mais um vídeo lá do canal do Covil de Jack. Também foi sugerido aqui na live que foi feita. E bom, tem bastante vídeo ainda pra assistir com vocês. Eu tô deixando os mais longos um pouco pra depois, porque eu vou precisar de tempo pra poder fazer aqui, tá bom? E em relação à live, não se preocupe que ainda vou voltar a fazer aqui no YouTube e também na Twitch. Mas só bora entender aqui como é que funcionava a vida na Idade Média, como era viver na Idade Média. Será que tá me enxerando até um pouquinho daquele conteúdo lá do Brasão de Armas também? Inclusive é outro canal que já tem um TV que a gente não traz. Se quiserem, deixem nos comentários. Mas hoje vamos assistir o Covil de Jack, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Leita essa poderosa Black Shark está ali, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Filmes, séries, livros em universos medievais são incríveis e eu admito que um dos cenários que eu mais gosto. E mesmo quando saímos da ficção e olhamos pra história real da humanidade, estudamos sobre acontecimentos e pessoas dessa época, geralmente encontramos narrações formidáveis, mesmo as que tem um final trágico, como de Joana d'Arc ou dos Cavaleiros Templários. Mas, saindo desse âmbito de reis, rainhas, igrejas, heróis e vilões, como seria a vida de uma pessoa normal na Idade Média? Uma pessoa comum. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o cotidiano das pessoas na Idade Média ou, resumidamente, como era viver uma época perigosa e violenta, nojenta, de muita ignorância e injustiça, entre várias outras coisas. Nossa! Hoje em dia, na nossa sociedade, existem quatro pilares que são básicos para uma boa qualidade de vida. Quais são? Segurança, educação, saúde e lazer. No decorrer desse... O lazer é algo que quase não tem. Pelo menos assim, quem tem uma condição de salário mínimo, tá ligado? Infelizmente, acaba não tendo aquele tempo que gostaria ou a condição que gostaria para poder ter o lazer. Infelizmente, é uma realidade no nosso país. Pelo menos assim, eu também não tenho muita dificuldade de ter o lazer que eu gostaria de ter. Não é sempre, tá ligado? Mas, quando dá, eu faço questão de sair com a minha família sim. Às vezes não é nem porque não dá, é o tempo também. E às vezes porque não dá também, né? Porque o dinheiro tá curto, tá ligado? Mas é... Os outros três, pelo menos, deveria ter realmente também. Quer dizer, tem que ter todos, na verdade, né? Veremos que nada disso existia na Idade Média. Bem, para início de conversa, e obviamente, não existia energia elétrica. E qualquer iluminação noturna era precária, feita por tochas ou velas no máximo. O que ilumina muito pouco. Por isso, todas as pessoas dormiam muito cedo, logo um pouco depois de anoitecer, e acordavam muito cedo também, junto do sol nascendo, para trabalhar. Existiam várias profissões populares. Quais? A de ferreiro, o camponês, plantando para colher e criando seus animais. Eu acho que esse daí de camponês é o mais popular. Pelo menos, assim, quando eu vejo algum filme de época, das netas, sei lá, sempre mostra trabalho de campo, tá ligado? Não que não apareça... Esse ferreiro também, de ferreiro também, é o segundo que eu mais vejo também nos filmes e tal. E na história em si, né? Parece que eram os mais populares, eu não sei. O barbeiro, o mensageiro que levava e trazia informações entre reinos ou entre cidades, o soldado, o lenhador, o alfaiate, haviam vendedores de diversas coisas diferentes. E existia uma certa profissão que todas as outras odiavam. Quais? O cobrador de impostos. Um cobrador de impostos era responsável por passar de casa em casa, de tempos em tempos, cobrando impostos. Esses impostos, teoricamente, deveriam servir para manter os gastos do reino. Manter um exército, por exemplo, é algo muito caro. Toda comida, equipamento, mantimentos para longas viagens, etc. Porém, esses cobradores de impostos eram corruptos e cobravam das pessoas valores muito mais altos do que os estipulados pelo rei ou pelo imperador. E esse imposto era cobrado de diversas formas. Quando a família era muito pobre e não tinha dinheiro... Vendia alguém como escravo ou se vendia como escravo para trabalhar, para pagar a dívida. Por exemplo, o cobrador poderia levar comida, animais ou objetos mesmo da casa. E quem não tivesse condições ou se recusasse a pagar os impostos, teria tudo tomado à força ou seria expulso ou, ainda pior, poderia ser escravizado. Tudo dependia de onde você estava morando e da época que estamos falando. Além dessas profissões, haviam ainda algumas outras um tanto quanto curiosas. O cirieiro, por exemplo, fazia velas. O bobo da corte era uma espécie de palhaço pessoal do rei. Havia também o caçador de ratos. Ratos em toda a história humana são considerados uma praga. E como eles roem e comem tudo, na Idade Média então, foram mais odiados do que nunca. Comida já era escassa e tinha de ficar estocada. Imaginem, descobri que toda a comida guardada para o inverno foi estragada por ratos. E ainda há mais um detalhe sobre ratos, que a gente vai falar sobre já já. No trabalho, nem as crianças escapavam. A partir do momento que uma criança fosse capaz de segurar uma ferramenta, já iria trabalhar. Afinal, estamos numa época cruel e muito miserável. Ter um filho significava ter mais uma boca para alimentar. Então, era um alívio para os pais quando os filhos começavam a ajudar nas plantações, na criação dos animais, fazer favores nas ruas e tudo mais. Lembra que falamos de lazer, segurança, educação e saúde? Vamos observar cada um desses itens agora, um de cada vez, começando por lazer. Que não existia. Lazer era algo que praticamente não existia. Talvez possamos resumir a vida das pessoas na Idade Média em trabalhar, comer e dormir. Trabalhar, comer e dormir. Esqueceu do... Não tinha televisão, pô? É verdade. No máximo, se divertiam durante os eventos anuais, quando o rei ou a igreja decidiam fazer alguma festa para comemorar alguma coisa. A virada de uma estação, uma guerra vencida, esse tipo de coisa mesmo. Aí sim, haviam festanças. Falando sobre segurança, as pessoas que moravam nos feudos em volta do castelo, ou formavam subúrbios na capital de um reino, tinham o mínimo de proteção. Afinal, um rei não gostaria de ser atacado e ter suas terras conquistadas. Então, haviam bastantes soldados por ali. Existia uma certa proteção para quem morasse nessas cidades com pessoas importantes. Porém, isso não extinguia a sombra do medo de uma guerra. Todos nós sabemos que até o século XX, a humanidade proporcionava guerra atrás de guerra. E quanto mais voltamos no tempo, mais as guerras acontecem. Sobre educação, nessa época não existia ainda a prensa, nem nenhuma outra forma de impressão. Então, além de todo o papel ser fabricado manualmente, todo livro era escrito à mão também. E podia demorar de meses até anos para terminar de ser produzido. E por isso, livros eram extremamente caros. Dessa forma, a leitura, os estudos, a educação, tudo isso ficava sobre o poder da igreja. Saber ler e escrever era um privilégio apenas de quem fizesse parte do clero ou da família do rei. Dessa forma, mesmo figuras poderosas, às vezes, eram analfabetas. E por fim, chegamos no que para mim é o pior item de todos esses quatro a serem observados. A saúde. A ciência como temos hoje não existia na época. E quando algum aspirante ousava dizer algo sobre astronomia, por exemplo, era perseguido e calado pela igreja. Alguns chegaram até a ser mortos mesmo. É, de repente, até eu já ouvi casos, ou já vi, assim, alguma obra, alguma ficção, algum desenho, anime, eu não lembro agora. Eu acho que foi até uma Van Helsing, se eu não me engano. Eu assisti alguma parada assim, que a mulher do Drácula lá, eu acho que ela era uma... muito inteligente até. Ela descobriu as paradas de cura e tal, tudo da natureza. E chamaram ela de bruxa e mataram ela. E isso daí eu não duvido que acontecia nessa época também, porque quando passava muito do limite da inteligência daquela época, os caras consideravam como se fosse algo enviado do demônio, fosse uma bruxa e tal, então perseguia, matava, queimava na fogueira. Loucura, mano. A ideia da igreja era de que doenças deveriam ser curadas com preces, com orações, com fé. As pessoas da época não tinham nem a noção de que higiene é importante. A descoberta dos micro-organismos que podem nos causar doenças ainda estava longe de acontecer. E juntando tudo isso, o resultado é de coisas absurdas sendo feitas. Sem água encanada, as pessoas não tinham o hábito de tomar banho. Poderiam passar até meses sem se lavar. E quando isso acontecia, geralmente ia a família toda. Seja num lago, ou num brejo, ou nos banheiros coletivos que existiam nas cidades. Todo mundo se banhava na mesma água. Ou seja, se uma pessoa estivesse com alguma doença contagiosa, ou algo que pudesse infectar outras pessoas, todo mundo ia se dar mal. Ratos também existiam aos montes nessas cidades poluídas da Idade Média. As pessoas consideravam os ratos como pestes por eles roerem e comerem tudo. O que não sabiam é que, além disso, ratos também transmitem doenças. A comida na Idade Média ficava estocada. Na chegada do inverno, principalmente, as famílias tinham de se alimentar do que haviam plantado, colhido e guardado para essa época. Sendo assim, com o passar dos meses, essa comida ia naturalmente apodrecendo, mas não podia ser desperdiçada. Então é isso mesmo que vocês já devem estar pensando. As famílias ingeriam alimentos podres, estragados, azedos, mofados. Pô, mas, irmão, se The Last of Us existisse nessa época e os fungos fossem desenvolvidos a ponto de conseguir suportar a temperatura do corpo humano, acho que já desde aquela época teria aquela infestação de The Last of Us. Já pensou? Mano, agora pensando aqui, eu tô vendo essa ilustração da mulher pendurando ali um pato, tem uma galinha, tem um coelho, acho que peixes também pendurado. Eles deixavam, então, isso tudo aí por meses pendurado até o inverno, mano. Nossa, que majeira, cara. Imagina o cheiro que deveria ficar. Sem saneamento, óbvio que também não existiam vasos sanitários. As pessoas faziam suas necessidades, mais uma vez, nos banheiros coletivos da cidade. E se estivessem em casa, haviam as caixas de excrementos. Por causa dessas caixas de excrementos, muitas famílias costumavam criar porcos em casa. Assim, esvaziavam as caixas nos chiqueiros e os porcos comiam. E quem não tivesse porcos em casa, simplesmente jogava o conteúdo dessa caixa pela janela. Imaginem o cheiro das ruas da Idade Média. E se isso tudo ainda não é o suficiente, saiba que se você for uma mulher, sua vida seria ainda muito mais miserável. Mulheres não possuíam nenhum tipo de direito. Foram as que mais sofreram durante a Inquisição, quando taxadas de bruxas, não escolhiam nem mesmo com quem se casariam. Afinal, existiam os casamentos arranjados. Seu pai escolheria quem se casaria com você entre os pretendentes. Por causa de todas essas desgraças, a mortalidade infantil na Idade Média era muito alta e a expectativa de vida muito baixa. Em alguns lugares da Europa, a mortalidade infantil chegava a 45%. Ou seja, a cada 10 bebês nascidos, entre 4 e 5 morriam. E mesmo se você conseguisse chegar na Idade Adulta, por causa de todas as doenças, a fome, a guerra, o frio do inverno e todas as outras adversidades dessa era, A expectativa de vida era de 30 anos. E aí, se você pudesse voltar no tempo, gostaria de tirar umas férias na Idade Média? Nem que me pagasse um trilhão de reais, meu irmão. Nada paga... Assim, não vou dizer que eu sou rico. Eu não sou rico. Eu sou rico, assim, de Deus, graças a Deus, né? Sou rico de família, de amor pela minha família e tal, de saúde, graças a Deus eu posso dizer que eu tenho, tá ligado? Embora eu tô um pouquinho resfriado aqui hoje, mas, enfim, é normal também que eu fico no ar-condicionado, aí transito em ar-condicionado e calor lá no trabalho. Aí fica difícil também não ficar assim alguma hora. Mas é difícil eu ficar do jeito que eu tô agora. Eu tive até que suar o nariz aqui agora. Mas fora isso, meu irmão, eu tô de boaça. É ruim que eu voltava pra essa época aí, meu irmão. Até louco, hein? Nada substitui um papelzinho higiênico pra limpar o Forex lá e jogar o copo pela descarga, tá ligado? Não pela janela. Coisa absurda. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito capricho e carinho. Espero que vocês tenham conseguido se imaginar vivendo nessa época. Não, não consigo. Que talvez, sinceramente, por causa de todos esses detalhes, se torne ainda mais fascinante no final das contas. Mas eu prefiro participar dessas histórias só sendo um leitor mesmo. É, é, é. Ou como fizemos hoje aqui, o narrador. Narrador. Fazer esse tipo de conteúdo não seria possível sem a ajuda dos apoiadores. São eles que incentivam financeiramente mesmo o canal. E eu agradeço muito a cada um de vocês, apoiadores, por essa moral. Show. Se você quiser me ajudar também, o link do Apoia.se vai estar aparecendo na descrição e também nos comentários do vídeo. Um abraço especial pra Marcia Yates, a exímia vilã aqui do nosso Covil. Valeu. Muito obrigado por tudo, pessoal. Valeu. Fui. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, então aí, mitos de mais um vídeo lá do Covil de Jack. Gostei pra caramba a narração desse cara também. É muito tranquila, pausada, tranquila até de entender toda a informação que ele passa. Curte demais esse canal aqui. Eu não sei se você me inscreveu, acho que eu vou até me inscrever lá no canal dele. Bom, já vou deixar meu like aqui. Ele me inscreveu no canal desse cara aqui. Eu gostei do conteúdo dele, brabo demais. E, cara, é como ele falou. Eu só quero participar da Idade Média como ou leitor ou assistidor de filme ou assistidor de vídeo do YouTube. No caso, como reactor, né? Como vocês estão vendo agora, eu acabei de assistir aqui sobre a vida do cotidiano de uma pessoa comum. No caso, eu acho que eu me incomodaria numa pessoa comum nessa época, assim como você que está me assistindo. Ou não, né? De repente, eu seria um Agente Negão também naquela época. É bem provável. Mas, cara, tá doido, meu irmão. Eu não queria ir pra essa época nem pra ver como é que era, tá ligado? Porque, mano, eu vou te contar. Eu acho que se eu ficasse um dia ali, eu passava mal, bicho. Literal, acho que eu passava mal. Eu também. O link do vídeo lá do Covil de Jack estará na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. E se quiserem mais vídeos desse canal que eu acabei de assistir, deixem nos comentários pra eu saber o que vocês estão querendo, estão curtindo o trabalho do cara e querem ver mais ele por aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.